A gente vai analisar os pés das suas mãos agora e vamos ver. Vamos começar com quem que a gente pode começar aqui, deixa eu ver. Adriana Esteves, né? A Xuxa. Então vamos começar com a Xuxa. Depois a gente vai pra Adriana Esteves, que ainda é a Carminha aí da novela Avenida Brasil. Você vai levantar um pouquinho mais. Pé da Xuxa, dá pra levantar um pouquinho mais? Olha, aí aparece bem. O pé da Xuxa, né? O dedão e o segundo dedo do mesmo tamanho. Depois cai, ou seja, um pé greco-romano. O dedão alaga e afunila, tá vendo? Ele faz um tipo de uma cabecinha de cobra que ele faz a alaga e afunila. Eu chamo de dedão losangular. Esse dedão é a pessoa que ela tem uma tendência a ser prestativa. Ou seja, todo mundo que tem o dedão losangular tem mais dificuldade em dizer não. Tem uma tendência a ajudar as pessoas, porque ela acha que ajudando as pessoas... Ele vem fininho até formou uma cabeça mesmo, o dedão. Ele não é todo grosso, né? Ele é um losangulo certinho. Exatamente. Todas as unhas do pé dela são visíveis, tá? Isso mostra o seguinte. Quanto mais visível a unha, mais a pessoa acredita nas verdades internas. Olha que barulho. Quanto menor as unhas, mais nas verdades sociais. Então a Xuxa é mais teimosa, porque ela acredita nas verdades internas dela. Então se ela... Aqui, esse pé aqui é o lado emocional. Se ela decide algo do lado emocional, a verdade dela, ela impõe a sociedade. Então ela enfrenta a sociedade para estenar aquilo. Certo. Ela tem uma autoestima forte, isso. Isso. Não, não é bem autoestima. São verdades internas maiores. A convicção. Isso. Então elas são mais teimosas, elas são mais autênticas. Também são mais ingênuas. Beleza. Olha. Porque a pessoa que fala o que quer, ouve o que não quer. Claro. Claro. Então ela não tem muito esse tato. Ariano Suassuna, que estava no Jô Soares uma vez, e ele falou que as crianças são... O Jô Soares falou, ele falou, as crianças são inocentes. Por isso são cruéis. Certo. Porque ela fala na sua cara, porque é inocente. Com certeza, né? Então machuca. Verdade. Então inocente demais acaba sendo cruel. Entendi. Então a Xuxa ainda tem esse quê. Ela é autêntica, tem convicções, quer dizer, as unhas também, formato, aparência, também tem um papel importante na definição aí, pelo menos na interpretação da personalidade, né? Isso é muito legal. Bom, vamos ver o cantor Tiaguinho agora, o número 4, é isso? Vamos ver como é que é o pé do Tiaguinho aí, tá fazendo o maior sucesso. Tem que dar uma abaixadinha. Dá uma abaixadinha no pé, ele precisa ver o dedão. Agora precisa ver se a foto tem esse ângulo. Tem, tem sim, olha lá, que bom. Tá vendo que esse dedo dele tá virado pra baixo? Todos os dedos dele tão em forma de garra, assim? É, como se tivesse a garra no chão mesmo, né? Isso. Esse aqui é o pé direito, então significa o quê? Que ele poderia tá fazendo sucesso, poderia tá fazendo muito mais na visão dele. É mesmo? Então ele tá limitado, então ele faz isso com o pé. Todo sucesso dele ele poderia fazer mais ainda. Então ele tá se sentindo aqui, quando eu tiro a foto, limitado. Por isso que o dedo tá em forma de garra. Ele vira pra baixo, porque você tem que pegar as energias e jogar pro chão. Então aqui, o dedão dele é bem fincado no chão. Isso significa que ele é uma pessoa que não se permite sonhar. Ele vive a realidade. Pé no chão mesmo, né? Tá? A base da unha é bem reta, tá vendo? Isso mostra o quê? É pessoa que dá feedback no rosto. Então quando ele é contrariado e ele não gosta, ele já fecha a cara e já olha feio pra você. Então ele já impõe um limite pra você do que não fazer. Não gostei, não se aproxima. Exatamente. Então se você insistir, vai acabar batendo de frente e ele vai retrucar. Mas ele primeiro deu esse aviso. Através da expressão. Ele é transparente. Tá vendo que os dedos são curtos? Quanto mais curto o dedo, mais a gente usa a ação e reação, ou seja, o cérebro reptiliano, que é a parte de baixo da coluna aqui, aquela parte do corpo caloso, que é mais instinto. Tá. As unhas aqui dá pra ver mais ou menos, então acredito que seja mais ou menos visível. Então ele é emocional prático, ou seja, ele sente, faz e depois pensa. Ou seja, ele sente, fez. Deu mais ou menos? Tá bom. Tá feito. Não deu? Então agora eu vou pensar. Tá certo, então. Vamos saber do pé da Adriana Esteves e a foto número 6. Como é que é? Porque ela é dona de um sucesso incrível. Então, Adriana, infelizmente não dá pra gente ver os dedos todos, né? Tá. Porque a gente tem que ver de frente. Aham. Tá? Mas aqui dá pra gente ver... Pela sola do pé dá pra ver alguma coisa? Acolher alguma informação? No meu estudo, não. Mas dá pra ver que o dedão aqui é bem losangular, tá vendo? Tá, tô. Então esse dedão losangular a gente já sabe... Isso, a gente já sabe. O dedão dela é mais fino que o da Xuxa. Tá? Porque a gente tem que comparar o dedão, tem que ter mais ou menos o tamanho de dois dedos. Entendi. Se não tiver, ele é fino. Então quanto mais fino o dedão, menor o chakra laríngeo, menos a pessoa fala. Entendi. Quanto maior o dedão, maior o chakra laríngeo, mais a pessoa fala, mais ela verbaliza os pensamentos. Então aqui ela já é um dedão de uma pessoa que é mais introvertida, mais observadora, tá? Tá vendo que aqui a almofada dos dedos, ó. É o greco romano também, o pé dela, né? Isso, o pé greco romano, né? Tá vendo que a almofada do dedo... Sim. Aqui, ó. Sim. O dedo tá pegando aqui. Então significa que esse dedo tá virado assim, garra também, que é o dedo da criatividade. Tá. É igual do Tiaguinho ou não? Isso. Aqui do lado emocional. Tá. Tá. Com esse dedo que é garra, que segura bem o chão, ela tem mesmo muitos pés. Isso, tá vendo que tá virado. Muito bem plantados no chão. Uma pessoa realista, é isso? Isso, na verdade ela já tá descarregando, ela poderia usar mais o potencial criativo. Só que ela tá preferindo jogar no chão, assim, não sofrer com aquilo. Eu chamo isso de resignação. Tá meio acomodada aqui com relação ao lado emocional. Certo, então. Vamos ver quem mais? A Thaís Araújo. Vamos ver os pés da Thaís Araújo? Vamos ver o que pode se deduzir da personalidade dela através dos pés. Isso. Tá aí, ó. Isso é legal também. Esse dá pra ver bem. É um pé greco-romano, também, todas as unhas visíveis. Ou seja, uma pessoa também que tem uma característica mais parecida com o pé da Xuxa. Tá. É um pé mais feminino? Esse ou é coincidência? Coincidência. Coincidência, né? Coincidência, né? Tá. Você pode ver que os dedos dela chegam bem na ponta do sapato. É mesmo. Então, ela tem os dedos longos. Bem na beira da sandália mesmo. Isso, tem os dedos longos e as unhas visíveis. Então, o que acontece? Ela é mental, emocional, depois prática. Ou seja, ela pensa, sente, depois faz. Tá. Vou falar pra uma pessoa dessa. Agir de bate-pronto ou colocar sob pressão, ela acaba tendo muita dificuldade em decidir. Tá. Porque pessoas com dedo longo, elas precisam de mais elementos pra tomar uma decisão. Entendi. Então, ela acaba sobrecarregando o córtex pré-frontal e ela acaba tendo aqueles brancos. Entendi. Ela sabe o que é, mas ela não lembra. Então, ela acaba travando quando você põe pressão pra ela fazer alguma coisa. Ela não sabe agir sob pressão. Não, ela não gosta. Ela não gosta de agir sob pressão. Não vou falar que não sabe porque a gente não conhece. Mas ela não gosta. É o tipo de personalidade que ela prefere ter um tempo. Você dá o trabalho pra ela, ela vai ter um tempo pra poder executar. É tipo amadurecer mesmo. Isso. É diferente da pessoa que é do culto, porque ela é mais de brainstorm. Ela tem a ideia ali. Ok.